Quando toda a esperança terminar Quando não tiver mais força pra orar Clame a Ele Deus conhece toda a sua aflição Ele foi na sua vida, meu irmão Clame a Ele Não se libera, a luta vai passar A sua vitória logo vai chegar Clame a Ele O Senhor ouviu a sua oração A vitória nas mães Em suas mãos Clame a Ele Ele está contigo, não te aguardo O Senhor ouviu a sua oração Ele se sustenta com o seu amor O Senhor ouviu a sua oração O Senhor ouviu a sua oração O Senhor ouviu a sua oração Clame a Ele Ele tem todo o cuidado O Senhor ouviu a sua oração 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 O Senhor ouviu a sua oração